Oi gente, tudo bem? Teste! 1, 2, 3, testando! Você está na aventura de Poliana? De verdade! Se inscreva no canal! Gente, tudo bem? Hoje estamos de... Tão! Mãe, tão filha! A pequena sereia! Blu, 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 blu! Blu, 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 blu! Quem aí gosta da pequena sereia? Ai, que linda! Quantos anos tem a pequena sereia? Um anillo! Graça! Poli, faz o tututu, faz tututu. Olha lá! Tututu! Yee! Olha o cabelo igual. Eu estou combinando com a palilhosa. Ela que linda, maravilhosa. Olha lá. Tô mandando, hein? Boa de almoçar, né, filha? Olha o cabelinho igual da mãe. Ih, grichinha. Oi, gente. Olha a Poliana de A Pequena Sereia. E a mamãe também. Calma, filha. Oi, Poliana. Tudo bem? É verdade que hoje você está de A Pequena Sereia? Que linda. Olha. O que eu tô fazendo? Mostra pra mim. Olha os passos. Que ritmo que é esse? Que linda. Me ensina a dançar. Poliana. É verdade que você sabe dançar? Olha como a luz do sol bate nela. A Pequena Sereia. A mamãe arrumou o quê? Cabelinho. Cintinho do Japão. Que linda. E aí E aí Tchau.